A energia vem do coração E a alma não se entrega não A energia vem do coração E a alma não se entrega não A energia vem do coração E a alma não se entrega não A influência dos homens bons deixou a todos ver Que a omissão total ou não Deixou seus valores longe de você Então despreza a flor Zulu Sonhe em ser pop na zona sul Por favor, não entenda assim Procure o seu valor ou será o seu fim Por isso corre pelo mundo sem jamais se encontrar Procure as vias no passado no espelho Mas não vê E apesar de ter criado o Poc Do Go Go Ficar de fora dos cordões do Carnaval de Salvador Oi, 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 oi